Uma parceria entre a Embratur e os Ministérios do Turismo e da Cidadania vai conscientizar turistas e profissionais do setor sobre os riscos do uso de entorpecentes. O lançamento da campanha Turismo Sem Drogas teve a presença do presidente Jair Bolsonaro. Entre as ações do programa está a distribuição de adesivos e placas com os dizeres Turismo Sem Drogas. Hotéis e estabelecimentos comerciais vão fixar o selo com versão inglês e português e um QR Code que direciona para o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e orienta onde buscar assistência médica ou reportar um crime. A ação Turismo Sem Drogas visa sensibilizar os nossos turistas brasileiros e estrangeiros de que é possível aproveitar ao máximo as experiências culturais, gastronômicas e esportivas, a natureza exuberante do Brasil e o calor humano do nosso povo. Segundo o acordo, o Ministério do Turismo vai informar turistas sobre o uso de drogas e fazer um trabalho de conscientização com prestadores de serviços do setor. Já a Embratur e o Ministério da Cidadania serão responsáveis pela confecção de materiais informativos para a rede hoteleira e agências do turismo no país e no exterior. A articulação é importantíssima para que a gente, junto com as autoridades policiais locais, nós priorizemos e dinamizemos o combate ao uso de drogas. O governo tem feito sua parte, mas é fundamental que cada cidadão desperte para a consciência, para a atenção, para cuidar das nossas crianças, para cuidar dos nossos amigos.